Bom, rapaziada, antes de começar o vídeo, eu só queria avisar pra vocês que eu tenho Instagram, tá ligado? Então me segue lá no Instagram, vamos bater sem seguidores, estamos quase batendo sem seguidores, tá ligado? Vamos pegar sem seguidores, vou ficar muito feliz, tá ligado? Meu parceiro, tamo junto. Bom, rapaziada, eu fiz uma votação lá no meu canal, na comunidade, e eu fiz a seguinte pergunta. Qual é... onde vocês preferem que eu faça minhas lives? Eu botei lá na roxinha ou aqui no YouTube. Aí, aconteceu isso daí. Então, né, mano? Fica complicado. Eu não sei se terminou as votações, no momento que eu tô vendo, tá desse jeito aí. Então, o que eu decidi, já que empatou, eu decidi que eu vou continuar fazendo aqui no YouTube, beleza? Talvez num futuro próximo eu faça novamente essa votação, se a maioria preferir ir na outra plataforma roxa ou nessa aqui mesmo. Mas eu quero focar mais no YouTube, então vai ter as lives aqui no YouTube. Lembrando que eu não vou salvar minhas lives, porque eu quero deixar só meus vídeos aqui. As lives são só pra descontrair com vocês, beleza? Mas o foco é o corte das lives em formato de vídeo. Então, segue o vídeo usado, é que o papai jogou muito de aço nessa partida aí. Tamo junto, vamos pro vídeo, deixa o likezão. É nóis. X, Jarvon, Mumu. Minha honra me abandonou há muito tempo. Caralho, tu pegava 150 mais 30, eu não peguei M7, que essa porra. Pera que eu tava aqui, menor, quando tu foi estrupamento estrupada. Mano, que porra foi? Mano, os caras desistiram simplesmente, velho. Os caras não desistiram do início ali? Mas você... Eles já estavam na ward lá, viado? Respostas, 10. Entendeu? Vem que falou. Tava, tava, tava. Tava. A gente pegou a Vayne. Ela ficou com 10 de vida. Aí eu flechei pra matar ela. Ela usou o furar e ela saiu com um pouquinho de vida. Aí ninguém veio comigo, mano. Os caras estavam indo embora enquanto eu ia pra cima. Aí juntou... Juntou dois. Aí todo mundo apareceu. Cara, se eu ia ganhar a gente, eu ia ganhar a vida pra caralho e a gente ia matar todo mundo, provavelmente. Merrado. Tá, vai se fuder, cara. Pegou ainda, hein? Essa mina aqui tá... Eita porra. Que verdade. Ah, o baita on aí, ó. Já tá reclamando. É, você foi humilhada. Ela flechou, amigão. Infelizmente, eu não queria falar, mas... Né? Você tá de cura. Eu vim te curar, mano. Caralho. O bicho já tá preparado pra morrer, mano. Deu aquela jogu ironizada aqui no meio. Ah, tá. Mano, olha esse boneco, velho. Que porra foi essa? Boneco aqui, cara. Opa, mais uma kill aí? Vou ir no meio, peraí. Vou curar ainda. Só pra ferrar ela. Que? Ué? A kill, né, Yaga? Acertei. Parabéns, aí, Yaga, pela sua. Infelizmente, não mata porque é horrível. O boneco dela corre pra caralho. A porra do que eu farmar aqui, né? Aquela farmadinha, né? O importante é não parar o parmer, né, mano? Tenha, senha. Mano, que porra de boneco rápido. Isso é desgraça, velho. Cara, eu tenho que fazer logo... Eu tenho que fazer logo a bota. Eu tô sofrendo, mano. Eu tô doido. Eu não consigo clicar nela, não. Aí, pô, agora eu faço a bota. Ô, caralho, ela tá aqui, Yaga. Ah, deu TP, mano. Você tá seco. Eita, porra. Sai de mim. Sai de mim. Oportunidade nova. Foi no... Colheita. Colheita? É colheita. Cobrinha é seu. Colheita sombria. Cara, pode ter outra coisa, não, irmão. Porra de colheita. Atenção, mano. Eu sei. Sabe? Eu nem queria ultar, mas... Foda-se. Eu sabia que ele ia ultar, velho. Matou. Matou. Valeu. Caralho, Juninho, quase... Caralho. Patriação, vida assim. Olhado. Coatou. Chega, pego. Chega, pego. Chega, pego. Eu tô ali, eu tô roubando a Farm, eu tô roubando a Kill. Bravo. Vai mesmo, deixa que eu mazo. Imagina, ela te luta e cê morre. Eu pensei que ela ia untar ele, mano. Eu pensei que ele tava de todo retom, mano. Sua equipe destruiu o motor. Caralho. Calma aí, calma aí. Ah, você tá por causa de escola. Calma aí, calma aí, calma aí. O que? Infelizmente, passar o pé do outro pra você de braça. Vamos pro Dragão, vamos pro Dragão. O que quer esperar os caras aqui? Do cê ult, mano. Tem ult? Eu tenho, mano. Se tiver, foda-se. Deixa ele vir aqui. Cruzinha roubada. Ah, eu tenho. Cruzinha roubada. Opa, quem veio aí, ó, presente Opa, noi Marido dos outros não é presente de Deus Da larica Tava roubando o macho da sua amiga E tu vai tomar um pau Para de bala que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Com a minha pica Nossa, bombada, a última do cara Abre a janela Ah, não tem última Porra, menor, não dá o dinheiro do item Aí, porra, Deus Ele sabe que eu tô aqui Aí Eu tenho que matar ele, velho Tô esperando o Q dele Aí, mano, se o coiso Se o Nautilus colasse ali, dá pra ultar Pronto Ah Opa, acabou de low aí, amigão, né? Tá bela Eu mato ela só no WK, meu Deus Pera aí, dois, tô na rua Não pegou? Atentou na outra ali Morri Mata o dinheiro lá, hein, Matheus Joga bem aí, ó Dá o Q pra trás? Mata o dois Ué Ah, meu, eu ia morrer, ele deu coisa em mim Eu ia morrer por causa dele Deu um foguetado em mim Ele ia dar o Q, eu ia morrer Porque ele tá de mata-crack, velho Na casa Chegou o Will Caralho, Matheus, tá de 9 barra 4, mano Que horror Arrubou aqui Meu Deus Meu Deus O suporte, Matheus Jura? Desiscando É o Luan, é o Luan, mano Que dano Valeu, valeu Fui Valeu, rapaziada Tamo junto Caralho Caralho, família Mais ponto pra nós Agora eu já fiz a piada Agora tá voltando Errei Mano, se ele desse o Q de novo Eu ia morrer Será que como é que tem essa sequência aí De item mítico De item pesado Pode, tipo Tu não pode fazer dois itens míticos 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 Oxi Caralho, brabo demais o Nautilus Ah, esse Nautilus Coisa é o Coisinho O pior é que não tem nem graça esse jogo O pior é que não tem graça esse jogo É este Ai, ai Puta, só foi Olha o meu W, moleque Só o meu W que Tô me lutando Deixa ela vir Deixa ela vir Pra acabar Apaga Rapaziada Deixa o like aí, tá ligado? Tamo junto Daí não Seita 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 Essa évida Sem muita Namibos Ai 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 VAN Ai Não Ai